Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença do seu dia a dia. Vem comigo! Você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? Mas é parar de ficar patinando, entendeu? Parar de ficar brincando ali, de derreter um sabãozinho aqui, derreter outro sabãozinho ali. É ganhar dinheiro de verdade. É conosco da Casa do Sabão. Quer aprender a preparar kits, montar kits como esse aqui? Esse aqui é o kit para sabão líquido tipo homo. Vai um quilo da base, vai o potencializador que faz o seu sabão ficar mais forte para limpar a roupa, vai a essência homo e vai também o corante. Aqui nós temos o kit para amaciante de roupa, onde vai um quilo da base, uma base profissional. Um quilo dela rende 40 litros de amaciante. Vai um quilo da base, vai a essência e também o corante. Quer aprender a vender todos os dias como nós na Casa do Sabão? Enviar produto para todo o país, para todo o Brasil? Quer aprender? Então é conosco. Nós temos o nosso vídeo aula passo a passo no nosso curso 3 em 1. Curso 3 em 1. Presta atenção nisso. Curso 3 em 1 que está com 30% de desconto. Só que você não pode esperar mais não, porque é uma semana. 30% de desconto de R$ 450, ele cai 30% de desconto, ele cai por R$ 315. Você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. São 10 parcelas de R$ 31,50. É dinheiro de comprar lanche. Você vai criar uma excelente fonte de renda. Se eu mostrar para você como é possível ganhar muito dinheiro, mas se eu explicar por que o nosso curso é 3 em 1? É porque no primeiro módulo você aprende tudo sobre a saboaria artesanal. Desde a base até produto finalizado. Você vai aprender o sabonete? Você vai aprender primeiro a fazer a base glicerinada para sabonete. Você aprende a fazer a forma siliconada para sabonete. Você aprende a fazer a caixinha para o seu sabonete. Ah, e tem mais. A forma siliconada é personalizada. A gente já ensina você a fazer ela já saindo com a sua marca. Você vai aprender tudo da saboaria artesanal do primeiro módulo, desde a base ao produto finalizado. Do segundo módulo são as formulações de cosméticos. Também tudo desde a base até o produto finalizado. Shampoo, creme, condicionador, desde a base até o produto finalizado. Você vai aprender a extrair os extrato glicólico das ervas, das cascas, é isso mesmo. No terceiro módulo, aí são as saliantes, produto de limpeza. Desinfetante, desde a base até o produto finalizado. É realmente para você criar uma excelente fonte de renda, mas você não pode deixar essa oportunidade passar. Deixa eu mostrar para você. Esse nosso kit aqui, de sabão líquido tipo homo, ele está custando R$ 50,00. R$ 50,00. E você sai para fazer a venda direta, de porta em porta, ou vendendo, anunciando aí pela internet, para você vender os seus kits, e você consiga vender aí, vamos dizer que você consiga vender 50 kits desse, tá? 50 kits, você vendendo, batendo de porta em porta, vendendo pela internet, junta toda a sua venda durante o dia, você consegue fazer 50 vendas. Olha só, 50 vezes R$ 50,00. Você consegue vender R$ 2.500,00 com um único produto. Ah, você deve estar pensando, mas não é tudo lucro, é verdade. 50% é despesa, 50% é embalagem, 50% é só uma matéria-prima. Aí você pega esse R$ 2.500,00 e você tira 50% que foi a despesa. Te sobra ainda R$ 1.250,00, livre de despesa. Estaria bom para você? Isso aí, eu estou fazendo a soma de um produto por dia. Um produto, você vendendo ele durante um dia. Agora você imagina você tendo 120 produtos, como nós ensinamos no nosso curso, como vídeo aula passo a passo, 120 formulações. Mas não deixe passar essa oportunidade, não. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Ah, mas espera aí. Se bem a gente seguir primeiro o resultado de aluno, se está dando resultado para eles, significa que vai trazer resultado para você também. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link com a promoção de 30% está aqui embaixo. Tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvida. Agora, se você está assistindo no Instagram, aí é na bio, como sempre. Não deixe a oportunidade de passar, não. Espero você dentro do nosso treinamento. Tchau. E aí galera, vamos que vamos para o sabão com nova embalagem. Aí, está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram. Está vendo? Olha a diferença. Está vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando. Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Fui fazendo. Produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento. E hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. Água sanitária também, né? Aqui já tem. Já produzo bastante, já vendo bastante. Está bom, gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Muitos falaram que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos. Com as receitas dos professores. E também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre a posta. Para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos. E aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tirei um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro. Mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos caserosos que a gente tem, de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homo. Eu tenho ele na cor azul. E hoje eu modifiquei e ele ficou assim. O tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta. Eu tenho vários desinfestantes. E eu tenho também a água sanitária. E esses estoques. Todas saem muito bem. Só elogio dos meus clientes. Muito bom mesmo. A produção de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras. Eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega. Eu atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido. Do alvejante sem cloro. Da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante. E eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui estão os sabonete em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos. Algumas essências de hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes. Amostras da pasta de areá alunino. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso. E a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos. E recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá. Daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções e o avanço da minha fabricação. Era isso. Vai ser difícil? Não é difícil. Sabe por quê? Porque nós da Casa do Sabão, através dos vídeo-aulas passo a passo, é como se nós pegássemos na sua mão. O vídeo-aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhássemos para que você venha realizar essa formulação e essa receita. É do segmento da saboaria. Sabonete. Sabonete. Você aprende a fazer desde a base glicerinada, caixinha para colocar o sabonete, forma de silicone para você fazer o sabonete, como amazenar a forma para ela poder não entortar, não estragar, para ficar assim. Como você fazer isso, como você personalizar o sabonete, para o sabonete, para ele ficar assim já com a sua marca, com o seu nome, aqui ó. Sabonete da Casa do Sabão. Sabonete de ervas. Então você aprende desde a base, o sabonete é desde a base até da forma, caixinha, tudo você aprende a fazer com o nosso tracado de sabão. A parte de pomada, você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas. Aqui está a pomada da arueira, aqui está a pomada do própolis da abelha, aqui está a pomada da câncora e assim sucessivamente. Básica da abelha alumínio, os óleos, os óleos essenciais, você aprende a fazer, isso aqui é o óleo essencial da laranja. Você aprende a fazer o óleo essencial do cravo, óleo essencial da erva doce e assim sucessivamente os óleos, você aprende a fazer os óleos essenciais e também os óleos de banho. A parte de sabonete líquido, você aprende desde a base até a realização dos sabonetes, sabonete líquido da arueira, sabonete líquido hidratante, os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido, o extrato glicólico do alecrim, o extrato glicólico da arueira, o extrato glicólico do alecrim. A parte automotiva, você aprende a fazer o sabão líquido, sabão líquido, detergente líquido para lavar carro, ele com cera, ele sem cera e assim sucessivamente. Parte de casa, piso, você aprende a fazer o limpa-piso, você aprende a fazer o limpa-pedra, você aprende a fazer o limpa-coifa, engordurante de coifa, greiras, para-churrasqueira. Aí você vai para a parte detergente, você aprende a fazer uma linha de detergente, detergente de coco, detergente de masqueiro, esse aqui é o detergente de lava-louça de maçã, o detergente lava-louça de limão, detergente lava-louça neutro, uma linha de detergente que nós desenvolvemos, que é para restaurantes e churrascarias, que é uma linha de detergente alcalino. E assim sucessivamente, veja, você aprende a fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saliante e domicilidade. Legenda Adriana Zanotto